Meu amor jamais me deixa Sempre há de existir Novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Eu me lanço aos teus braços Donde encontro meu refúgio Eu me lendo aos teus braços Donde eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Donde encontro meu refúgio Eu me lanço aos teus braços Eu me lanço aos teus braços O que eu necesito Donde eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Donde eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços